Olá, está no ar o programa interativo da TV Senado que leva até os parlamentares os assuntos que você quer discutir. No Alô Senado de hoje a gente conversa sobre os incentivos às montadoras de automóveis, o asfaltamento que deixa a desejar na região metropolitana de Curitiba, os projetos de lei que podem incentivar o empreendedorismo no Rio Grande do Sul, a omissão das empresas que não pagam aos vigilantes o adicional de 30%. E mais, hoje é dia de passeata eletrônica com os senadores José Pimentel e Regina Souza. O Alô Senado está no ar. Lá de São Gonçalo do Piauí, o Alô Senado recebe a mensagem do Carlos Jean Pereira Gonzaga. Ele quer compartilhar a sua opinião sobre os incentivos à indústria de automóveis no Brasil. Para ele, a forma correta de estimular essa indústria é aplicar recursos na inovação tecnológica para produzir carros de qualidade. O Carlos discorda dos incentivos da forma como são dados hoje, visando apenas a produção quantitativa. Para ele, esse tipo de incentivo não deveria existir. Na visão do Carlos, muitos automóveis estão sendo produzidos no Brasil sem alguns itens básicos de segurança. E com isso, eles perdem competitividade diante dos carros importados. Ele acredita que a inovação tecnológica pode tornar os carros brasileiros mais seguros e mais competitivos no mercado. Os parlamentares concordam com o Carlos? Com a palavra, o senador Aluísio Nunes Ferreira. Eu acho excelente, porque, aliás, o governo, quando começou esses programas de incentivo à indústria automobilística, o governo prometeu que iria condicionar a concessão desses benefícios exatamente aos aprimoramentos tecnológicos desses automóveis, do ponto de vista da segurança, do ponto de vista da poluição atmosférica, não é? E nada foi feito. Foi dado dinheiro a rodo, sem nenhuma contrapartida, nem muito menos contrapartida na manutenção de empregos. O fato é que continuam as empresas automobilísticas a receberem muitos recursos para produzir automóveis que não têm mais comprador, porque a crise está chegando feia no bolso do consumidor. Agora o governo parou com isso, porque não tem mais como conseguir continuar dando incentivos, porque a situação fiscal do governo é muito grave. Depois da eleição, a presidente Dilma acabou por reconhecer isso. Uma situação que ela mascarou durante a campanha e que agora salta aos olhos de todos. E ela encarregou exatamente o ministro Joaquim Levy de cortar esses subsídios que foram dados assim, sem nenhum critério de avaliação dos seus resultados para a sociedade. O nome é Wellington Carlos, Brito de Jesus. Eu morro em Salvador, Bahia. Minha pergunta é os 30% que foi aprovado para a classe vigilante e as empresas não estão pagando. O que é que o senhor pode fazer? O que é que está acontecendo? O Wellington é um direito, é lei. Eu, além de ter apresentado um projeto, depois fui relator de um projeto que foi aí da Câmara e aprovamos na íntegra. E foi sancionado. Consequentemente, as empresas têm que cumprir. Vocês têm que denunciar no Ministério Público do Trabalho, têm que procurar o seu sindicato. Nós sabemos que está acontecendo isso em diversos estados. Alguns estados estão pagando, outros não estão pagando. Tem que entrar na justiça, tem que processar. Procure o seu sindicato, porque é uma vergonha. Nós lutamos tanto para essa lei se tornar realidade e alguns empregadores não estão cumprindo o que a lei manda. Tem que pagar. E você está correto em questionar a nós e nós te damos essa orientação. Procure o sindicato, procure o advogado, procure o Ministério Público, enfim. Exige o pagamento. Nós estamos fazendo a nossa parte. Já tivemos audiência, inclusive, no Ministério do Trabalho aqui em Brasília, no sentido de que se faça um movimento nacional para que os empregadores que não estão cumprindo, não são todos, paguem o que devem para os vigilantes, que é o adicional de 30%, que é do risco de vida. O Passeata Eletrônica segue conversando com os senadores para saber qual é a importância das mídias sociais no diálogo entre os parlamentares e a população brasileira. As mídias sociais é um instrumento muito forte para que a sociedade brasileira, e particularmente a juventude, acompanhe as várias discussões que tem aqui no Congresso Nacional, que tem no Poder Executivo, no Poder Judiciário, nas Cortes, nos Ministérios e participativamente da vida política brasileira. E é por isso que hoje setores convencionais da mídia brasileira estão preocupados com as mídias sociais. E isso é muito bom, porque lá tem um monopólio. Só sai a visão editada do controlador daquele meio de comunicação, enquanto as mídias sociais são livres, são abertas e dialogam diretamente com todos nós, em especial com a juventude. Por isso, o nosso mandato, a nossa assessoria, tem todo um olhar especial para com este segmento. Olha, a rede é a comunicação do momento, deste século. Então, não só para o parlamentar, mas para todo mundo. Acho que a gente sabe tudo antes nas redes, do que sai na TV, nos jornais. A gente já sabe antes. Então, é um meio privilegiado. Acho que todo parlamentar deve usá-lo, privilegiar, principalmente os mais abertos, porque também tem aquela história de ficar muito nos grupinhos de WhatsApp conversando consigo mesmo. Então, acho que a gente precisa usar os canais mais abertos. Mas eu tenho usado, tenho divulgado o meu mandato, minhas atividades sempre através do Facebook e tem sido um resultado muito bom. Gostaria de fazer pergunta para a senadora Anamélia, de perguntar para ela, nós estivemos lá no seu gabinete e a prioridade é a agricultura e a saúde. O que será feito pelos empreendedores? Que foi uma das propostas dela na campanha, né? Cara Flávia, você que é de Panambi, cidade que eu conheço, parabéns pela pergunta que você envia à TV Senado. Quero lhe dizer que quando você cria um ambiente mais favorável, menos burocracia, menor carga tributária, custos de juros menores nos financiamentos específicos para os empreendedores, você está facilitando a vida dos empreendedores, daquele empreendedor individual que tem uma boa ideia e que desenvolve essa ideia. Para isso é necessário exatamente todo esse respaldo. Também é preciso que ele tenha um apoio técnico, não adianta ele imaginar que ele vai sair dali como o Bill Gates, né? Esse grande empreendedor da área da informática, da internet, mas que ele vá ter um aconselhamento técnico, uma orientação tipo o SEBRAE para os seus trabalhos. Se ele quer ser mais eficiente, se ele é um empreendedor rural, tem também o SENAR, que é da área de ensino e aprendizagem na área rural. E quanto mais conhecimento tiver, maiores serão as chances do empreendedor ter sucesso. Então, esse é o caminho certo. Aqui no Senado, eu sou presidente da Comissão de Agricultura, onde tenho concentrado o meu esforço e também dos colegas senadores, exatamente na criação desse ambiente favorável aos produtores. No caso da saúde, que é um foco que eu tenho dado atenção, para melhorar as condições de vida das pessoas. Sou autora de algumas leis que são muito favoráveis aos portadores de câncer, que sendo clientes de plano de saúde, o plano de saúde é obrigado a fornecer a ele o remédio quimioterápico oral, que é aquele comprimido que ele toma para tratar e curar o câncer, que é uma das doenças que mais mata no Brasil depois das doenças cardiovasculares. O que fazer quando um município não recebe um serviço de asfaltamento que havia sido prometido pelo poder público? Quem pergunta é o Clóvis Aureliano Cotrim. Ele mora em Fazenda Rio Grande, no Paraná, um município que faz parte da região metropolitana de Curitiba. O Clóvis conta que o município recebeu verbas para asfaltar suas ruas, mas, de acordo com ele, algumas ruas não foram beneficiadas e continuam cheias de buracos. O que pode ser feito para resolver esse problema? A resposta fica por conta do senador Donizete Nogueira. Bom, Clóvis, eu penso que o Senado pode contribuir, você pode procurar os senadores do Paraná que estão aqui na casa para debater o assunto, bem como os deputados federais. Além disso, eu penso que a comunidade precisa se mobilizar, procurar a prefeitura e discutir o assunto, construindo a alternativa junto com o poder municipal, a bancada estadual que deve ser cobrada também ao governo do estado, embora essa seja uma competência do município. Mas o município sozinho não está conseguindo superar, eu penso que o Senado, no caso, pode contribuir através dos senadores do Paraná que estão presentes aqui na casa. Procura aí a senadora Grace Hoffman, os outros senadores do estado, o senador Requião, né? E vamos ver se eles conseguem ajudar você a resolver esse problema junto com a sua comunidade e o prefeito. E a gente chega ao fim de mais um Alô Senado. Mas não se esqueça, esse programa é feito da parceria entre a TV Senado e você. Mande a sua mensagem para a gente. Pelas redes sociais, acesse twitter.com barra Alô Senado ou facebook.com barra Alô Senado Federal. Se preferir o WhatsApp, o número é 6199661616. Com o WhatsApp, o seu contato com o Alô Senado fica ainda mais rápido e direto. Você pode mandar suas perguntas por escrito, em arquivos de áudio ou em vídeos que serão exibidos em cadeia nacional. Por telefone, ligue para o 0800-612211 e para enviar uma mensagem inscrita, acesse www.senado.leg.br.tv. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá! Alô Senado